Salve titio, bem-vindos ao Jokes, que bom que curtiu, se não curtiu é pouco, os caras tipo eu, pega as ideias mix, cristelando pra vocês, o elenco fixo, já feira, Luca Mendes, Santiago Mello, Tritor Amar, entende? Quatro convidados secretos e o anfitrião da cena, meu mano Tiago Ventura, moleque problema, É isso mesmo, sem demora, uma salva de palmas que o bagulho começa agora Queira, mais que amigo eu quero ser, numa noite de prazer, mais querer ser bem mais que amigo O cu do Léo? Eu escutei isso, vocês escutaram isso? Quando você passa por mim, pá, pá Eu gosto muito do trap, porque o trap fica fazendo essas coisas, cara Quando você passa por mim, pá, pá Vou colocar aqui a música pra vocês escutarem Faz essa, Thiago, remeleche, remeleche Tô com a bunda molhadona aqui agora Em vez de derrubar o... Alguém chupou? Que aí? Em vez de derrubar... Olha como é que é o Léo, olha como é que é o Léo Eu pego minha blusa pra colocar, aí bate a blusa Derruba o refrigerante no sofá Aí ele olha pra mim e fala Ó, tá molhando Tira a porra do bagulho e o filha da puta vai deixar molhar Ele fala, não fui eu que derrubei Eu te empurrei, maluco Eu te salvei, cara Ah, você que derrubou, né? Olha o climão que você deixou Acabou a bunda molhada, Léo, fazendo show Meu cu tá com... é uma oferta pras formigas Você falou disso o tempo todo, cara Toma Ei, fala... eu, Santiga, fala aí Chama, 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 chama Ô, Santiga, tá aqui no improvisado Ei, ei, quem tá falando aqui? É o Mano Santiago, opa Caralho, o de Santiago, mano Tudo certo, pessoal da Black Eyelugão? Como é que tá o áudio pra vocês, ok? Plateia, o áudio de todo mundo tá tranquilo? Pra vocês, tá tendo algum tipo de microfonia ou incômodo? Gostaria de ajudar a Unicef? E a ACD? Não, gente, para Aí Filha da puta, ladrão Eu falo pra ele não fazer os bagulho que ele faz Olha lá, de novo, tá vendo? Ei, 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 ei Um, dois, um, dois Fala você, Santial Tá abaixo, hein Tá abaixo do Santial Ele já é todo fodido, irmão Vai deixar sem áudio Ei, 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 ei Agora tá de boa Jesus Cristo Caralho Não sei nem se pode cantar essa música com essa batida, tá ligado? Encaixou, pô Encaixou, encaixou Encaixou o beat, mas não sei se pode puxar, tá ligado? Eu nunca fui no, sei lá, na missa do padre Marcelo que ele puxou um break no meio do bagulho, tá ligado? Mas ele já ficou break Ah, mas tem uns batidão, tem uns batidão crente que é Ele ficou o quê? Ele já ficou break, não Porque eu acho que uma vez empurraram ele Os episódios com essa camiseta Olha, tira o boné rapidão, rapidão Lá vem você Rapidão, rapidão, rapidão O Léo não parece aquela cobrinha do Castelo Rá-Tim-Bulho? Tá celeste Celeste Você gosta, né? Você parece o Castelo Rá-Tim-Bulho inteiro, né? Cadê a portinha do Nino? É, mas que parece que ele corria pelos encanamentos, parece Começa agora, Piadas Rápidas! Tem alguém que tá faltando aqui, tá na banheira ainda ou não? Tem Tem, então vamos esperar dois segundinhos e a gente já... As amigas do Nando As mina mija em dupla, né? As mina mija em dupla Aí vamos fazer uma parada que o Capela fazia no show Que eu achava muito engraçado Quando as amigas do Nando aparecer Aí a gente fala assim, ó Guitarra! E todo mundo faz E as mina vão passar falando Caralho, perdemos um piadão, ó Tá bom? Então tipo assim, quando eu falar guitarra Vocês riram pra cara Quando elas aparecerem, tá? Quando elas aparecerem Eu vou deixar elas andando um pouquinho A amiga não conta Ela já tá mandando filha da puta do caralho Olha que amiga desgraçada Amiga, eles vão te zoar quando voltar Nando, estamos super maltratadas Aqui no Clube do Minhoca Caralho, que cagão de morar Isso é engraçado, amiga Não manda, caralho Agora vamos esperar Não tão ouvindo? Caralho, tá cortando o rabo do macaco Macacaço Vamos, irmão Tô me esperando com vocês Vamos Guitarra! Errei Errei o time Pensou em crer programa do Silvio Santos Sim! Cara, fica com o tampão no ouvido, né? Nada ainda, as meninas não tão vendo nem nada Tá bom Vai ser o melhor dia da minha vida Se as meninas tiverem ido embora Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Talvez elas tenham conseguido até o bazar Que vai ser até melhor Que já salva o nosso problema Que a gente só quer Hoje o foco é a gradação de ter outro problema A gente vai fazer o seguinte Vamos começar a explicar as coisas Quando elas entrarem A gente só finge que nada tá acontecendo Estão vindo? Então Aí Como eu dizia Vai começar agora As piadas rápidas, tá ligado? E é importante todo mundo prestar atenção no bagulho Principalmente se tiver com guitarra As meninas só cagaram Que nem elas fizeram lá De novo Vamos testar o microfone Começando da direita pra esquerda Santiago Uhul Calma, calma 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 Caralho Quase caí, ladrão Você viu isso? Que perigoso Cabeça pesou, né? Gente É Peraí, acho que vai ter que bater um pouco Opa Eita Desce Ah, você tá querendo empurrar o palco com a mara em cima Você operou do joelho Você não botou uma perna de chumbo, cara Japão, eu tô aparecendo Eu só conheço Já, tá aparecendo mesmo? Porque o Vitor Amai, ele tem um corpo grande Japonês Fala comigo, japonês Cara, é muito engraçado Eu te conheço há muito tempo, japonês Então eu nunca sei se você tá chapado Ou se você é só japonês mesmo, tá ligado? Eu acho legal que tu tá chamando de japonês E depois a gente descobriu, depois de dois anos Que na verdade todo mundo chama ele de Coreia Eu quero subir O quê? O mais alto Da onde? Que eu puder Só para quê? Acho difícil você subir, hein? Eu vou confessar que eu acho difícil Desculpa Caralho, parece que alguém mora lá dentro e falou Mano, me tira daqui Querido, engoli as crianças Você acha que se o Léo tivesse um peito Ele daria para o Santiago me chupar? Olha, eu acho que... Ai, bicho Eu acho que eu não te chamo para fumar mais não Que vontade Vocês misturaram aí, hein? Que barulho é esse? Que cena ruim, cara Que cena ruim Não, mas não é para brisar na cena Não, não Agora tu é morrendo o Léo com as tetinhas pontudinhas Assim, pequenininha assim, tá ligado? Não, eu queria que o Léo tivesse uma mama boa Igual a do Amar? Respeite meus mamilos Você não tem muito peito Você parece que tem 12 anos O que tá acontecendo? Não sei, tá acontecendo Só vou sentar Ele não pode incentivar também Ele parece um goidinho Sabe que eu tô, tipo Sabe quando você tá no avião E tem o gordão no meio Que tá parado? Eu, tipo, tô sem o braço, tá ligado? Eu tô conseguindo apoiar meu braço aqui Eu gosto muito de você Obrigado Ô, Léo Os caras tão falando mal de você pra caralho Aqui, o Luca e o Vitor Amar São dois escrotos do caralho Que isso? Caralho, por que que eles ficam falando? Tipo assim, olha Você tá falando os bagulho E ele fica falando assim, ó Olha pra cara dele Fica olhando pra cara dele Fica olhando pra cara dele Ô, Léo Acho que é porque tu é o mais bonito do grupo Ele é de boa É porque ele não consegue te ver, Santiago É, tô aqui Tô achado Curtindo a vida Tô de boa Ele parece um gordinho Um gordinho pequenininho Nada a ver Olha, você não precisa ter esse ciúme todo não Não precisa não, Léo Calma, Léo Que isso Eu já sei o que ele precisa Eu sei o que ele precisa Vai fora Caralho, imprensou na parede, hein, ladrão Tá voltando agora, anjo? Passou sete minutos, sacanagem Pode vir Pode vir de boa Vai no seu ritmo Isso, tem ninguém esperando não Eu me Pai seguro Que nem o vira-lata Sem pé Olha que os boysão Não sabe cantar Nem fodendo Nós três cantando Os boysão Eu acho melhor a gente Posso falar o que tá acontecendo, Tiago Eu tô me sentindo a Rita Cadillac no Carandiru O Luca é um imbecil, cara O Luca é um imbecil O Luca, ele fica me cochilando coisa aqui toda hora Ninguém percebe Ele falou assim que esse rapaz parece o Léo Cabiludo Aí eu tô rindo faz um tempão Lando pra ele aqui Faz um tempão Parece um pouquinho, Léo Você vai ser o querubim de Mauá Não deixa falar assim não, Mogli Você não fez o Luca, o Luca, aquela novela? Sacanagem Por que você tá com o bigode bem dourado? Descoloriu o bigode, Léo? Ele descoloriu o bigode? Caralho, o Léo descoloriu o bigode? É permuta, Léo? Que bagulho é esse que vocês estão fumando, hein, mano? É craque? É craque? Não tá aparecendo o bigode dele bem douradinho? Ó, Léo, Léo Tira o bigode rapidinho, por favor Parece que você tentou virar super saiyajin Mas faltou força Faltou biotônico Faltou biotônico Só aplaude a última piada rápida Então, tipo assim, ó Piada, 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 piada Piada com risada Já todo o povo tá pra pitaria hoje Meus pés nesse jordão ficam tão flex Meus pés nesse jordão ficam tão flex Meus pés nesse jordão ficam... Vocês não curtiram trap nacional? É isso que dá Meu irmão, você tá muito maluco E é isso aí mesmo Tem que ficar assim mesmo Vai pra cima, cara Não liga pra ninguém, não É isso aí É isso mesmo, caralho? Tô feliz pra cachicha Te abduziu rapidão, assim Então vamos embora Minha mina tá com suspeita de corona O seu arrombado A gente tem que começar o programa, caralho Essas pessoas têm que pegar metrô, Léo Aí ele comenta Ei minha mina que tá com suspeita de coronavírus Ele tá comentando baixinho aqui Assim com o microfone no cu dele Tá bom, parei, ladrão Oxi Sabia que quando você briga com o Léo Ele fica muito tempo sem falar com você Mas ele não para de te olhar? É verdade Teve um dia que eu discuti com ele Falei, Léo, tá vacilando nesse bagulho Nesse bagulho, nesse bagulho Só que ele dorme lá em casa, né? Teve um dia que eu acordei E ele tava no meu quarto Me olhando assim Essa porra é um psicopata esse moleque Uma peixeira na mão Você já assistiu a atividade paranormal? Você parece o paranormal Olha o sorriso infernal E uma atividade paraplégica ali Porra, toda vez, bicho Eu vou falar pros outros que o nome do seu gato é Manuel Dá um pau aqui Ai, vem cá, Manuel Ele é o meu bichano E o gato olha e fala Manuel Olha a cara dele Vai ficar dois dias sem falar comigo Vocês vão ver, depois eu vou contar Ele fica com a cara fechadona e não responde mais Tu vai acordar, vai estar ele e o Manuel te olhando Senhoras e senhores Esse jo... Cara, ia fazer igualzinho o seu Madruga e o Chaves Esse jo que chama... Chama, tá ligado? Esse jo que chama grupo Eu ia falar isso Vambora Ladies and gentlemen Welcome to the new... É, vai se fuder, filho É, cada um faz o que dá, filho New episódio Vamos lá, um, dois, três, de novo Chama Deu certo no final Ai, bonitinho Deu certo pra quem? Ué, depende, né? A gente tem edição, tá bom, Léo? Você não pode esquecer que a Black Eye faz um trabalho excelente O Léo quase vomitou Ai, Léo, como é engraçado, irmão, na moral Você não conseguiu, irmão? Não, só corte o pó mesmo Tá funcionando agora Nossa, que engraçado Eu gosto quando o Léo fica puto Ainda fica um pouquinho, né? Não, tá de boa, tá de boa, pelo amor de Deus Caralho, mano Isso aqui dá uma dorzinha de cabeça boa, né? Tchau, tchau Tchau, tchau